Eu já nem durmo mais Não, só fecho os olhos e penso em você Só fecho os olhos e tento entender O que me trouxe aqui Sei que te amo mais, mais Bem mais do que eu te falei há um mês E se eu não falo mais dessa vez É porque finalmente entendi Eu e você sem direção Me dê a mão e eu me perco mais Eu e você sem direção Não solte a minha mão Jamais Eu já nem durmo mais, não Não sei se eu devo fugir de você Se agora é certo ou errado dizer Que eu te quero aqui Sei que te amo mais, mais, mais Bem mais do que eu deveria, eu sei E se eu não quero mais dessa vez É porque finalmente entendi Eu e você sem direção Me dê a mão e eu me perco mais Eu e você sem direção Não solte a minha mão Não solte a minha mão Chama eu e você sem direção Me dê a mão e eu me perco mais Eu e você sem direção Não solte a minha mão E você pode me guardar Em cada foto, cada olhar Em cada vez que eu não ligar Porque me dói ouvir sua voz E agora o tempo vai passar Talvez não exista nada pra falar Se por acaso um dia encontrar O que perdeu Eu vou estar aqui Eu e você sem direção Me dê a mão e eu me perco mais Eu e você sem direção Não solte a minha mão Chama eu e você sem direção Me dê a mão e eu me perco mais Eu e você sem direção Não solte a minha mão Chama eu e você sem direção Me dê a mão e eu me perco mais Eu e você sem direção Não solte a minha mão Chama eu e você sem direção Eu e você sem direção Não solte a minha mão Jamais Eu e você sem direção